Terceiro final de semana seguido com o ASICS aqui no canal, é pura coincidência. Mas hoje vamos trazer mais uma opção em amortecimento e mais um tênis clássico da marca. Esse aqui é o ASICS Geo Cumulus 23. Um classicão do mundo das corridas e do amortecimento depois da vinheta. E aí amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Hoje Cumulus 23, esse classicão. Se você gostar do que você vê aqui, está dentro das características do tênis que você estava procurando para a sua próxima compra, ou mesmo já conhecer a linha Cumulus e quiser o 23, compra pelo primeiro link na descrição, na Centauro, que você ajuda o canal e está com preço bem bacana, beleza? Artigos que são vendidos e entregues por Centauro, aparece ali na hora que você entra no produto, esses aí você pode usar o cupom CORREDORES10. Para esse cara aqui não dá, mas para uma infinidade. Centenas de milhares de verdades, centenas de milhares de produtos que estão na Centauro lá e que são vendidos e entregues por Centauro. Você usa o CORREDORES10 para pagar menos, mas vamos mostrar logo de perto. Trava na beleza desse cara aqui. É ou não é espetacular nessa cor, embora na Centauro tenha várias outras cores bacanas aí, ó, vou mostrar. Fica atento, viu, gente, porque às vezes o preço muda de cor para cor, tá? Então tem cores mais baratas e cores mais caras. Cabedal, ele é feito em mesh tecnológico, um cabedal aqui bem respirável aqui na frente, embora não tenha aqueles buraquinhos, não é um tênis que eu senti quente no pé. A forma é estreita e já de cara, eu te indico, pode pegar um número maior sem medo de ser feliz. Aqui atrás a gente tem um clipe de contraforte para dar bastante estrutura, ele vem até aqui, ó. Então tá aqui por dentro, onde tá passando meu dedo. Um clipe de contraforte para quem gosta daquele suporte clássico dos tênis de amortecimento da ASICS. Aqui veja que o colar tem uma generosa camada de espuma, o que dá muito conforto na sua corrida. E aqui a língua, a mesma coisa. A língua é gorduchinha com espuma, ela fica presa aqui nos passadores, ó, nos passadores não, nos cadarços. Então ela não se movimenta, uma língua que embora não seja presa, ela é firme no lugar dela. A entressola dele é o Flight Foam, que é aquela espuma de entressola que dá amortecimento, mas também te devolve em energia, né? Ela não é uma espuma de entressola molengo que achata no chão. Aqui no calcanhar, em alguns pontos chaves do tênis, tem o gel, aqui aparente, né? Que é um sistema de longa data aí nos tênis da ASICS. Então isso aqui, principalmente para quem está com sobrepeso ou aterriza com o calcanhar, é uma mão na roda, dá uma sensação de conforto maior. Não dá aquela batida muito brusca, embora a espuma, o Flight Foam aqui, não seja uma espuma dura demais. Nessa versão, eu falei que ele estava um pouquinho mais firme, né? Nessa versão, em comparação ao modelo anterior, aos modelos anteriores, ela está um pouquinho mais firme. É um tênis um pouquinho mais seco ao bater no chão, o que particularmente eu gosto, porque eu não gosto de tênis muito molengo. Eu gosto de sentir, meio que, é estranho falar, mas meio que tem um tato do chão. E esse tênis é um pouco mais firminho. O solado dele tem essa borracha injetada aqui, é o A-HAR Plus, que tem ao longo de todo o tênis. Quem gosta de durabilidade, esse é o cara, né? Vai durar. Eita, desceu a mesinha. Ei, Giovana, larga o forninho. Aliás, essa borracha foi revista pela ASICS. Ela é um pouquinho mais rígida do que a versão anterior, que teve um certo desgaste prematuro relatado por algumas pessoas. Como é um tênis de rodagem, as pessoas botam esse bichão aqui na estrada para rodar mesmo. Então, se tem que aparecer algum problema de durabilidade, aparece. E a ASICS reviu isso, colocando essa borracha A-HAR Plus aqui em toda a entressola. Nada aqui, nada de entressola encosta com o chão. E ela é mais resistente, mais duradoura. Essa é a promessa. Agora, esse tênis tem uma tecnologia, é um nome complicadíssimo, mas eu vou simplificar chamando de 3D. Que, basicamente, segundo a ASICS, ele vai se moldando. A entressola vai se moldando de acordo com o seu pé, conforme o seu uso. Então, se você usar o tênis hoje, em tese o conforto é um. Se você usar por um mês, o tênis vai estar cada vez mais confortável, porque realmente essa entressola, com essa tecnologia 3D, tecnologia 3D, ela vai se moldando aos seus pés. Eu senti o tênis agradável nos meus pés desde o começo, né? Como vocês sabem, no Primeiras Impressões, eu não fico rodando, eu não tenho nenhum protocolo aqui no Canal Corredores de rodar X quilômetros. Eu quero realmente, como o próprio nome do quadro diz, trazer as primeiras impressões e o que eu acho de um cara. Então, pode ser que se alguém me perguntar daqui 6 meses, eu possa falar se o tênis, se eu senti o tênis pegando como se fosse a impressão digital dos meus pés aqui, se moldando, feito como se fosse um tênis sob medida pra mim. Mas o fato é que o tênis é ok, confortável desde o começo, sendo um pouquinho mais firminho. Versátil, um tênis coringa. Não é aquele tênis clássico de amortecimento, que basicamente só servem pra rodagens. Esse tênis, por ser um pouquinho mais firme na sua versão 23, ele serve, de repente, pros seus treinos, inclusive, intervalados. Então, é um tênis bem legal se você tem poucos tênis no armário. É um tênis coringa que vai te cobrir de Oiapoque ao Chuí, beleza? No tamanho 41, esse tênis tá pesando mais ou menos 285 gramas. Tem mais material, né? Tênis de amortecimento sempre pesa um pouquinho a mais. Esse tênis aqui é indicado pra pisada neutra, podendo ser usado por supinadores e pronadores sem problema nenhum. É um tênis que dá pra você, se tem aquele retorno de energia, aquela responsividade que os treinos de tiro, por exemplo, exigem. Eu não tô muito numa fase de fazer treino de tiro, mas quando você tenta correr forte com um tênis de amortecimento, de repente ele fica meio preso no chão. Esse tênis aqui, como tem uma entressola um pouquinho mais firme, ele é um tênis bem versátil, como eu disse, coringa. Você pode usar pra rodagens mais curtas, quer correr uma prova de 5K, de 10K, sem problemas. Quer correr uma maratona com esse cara aqui? Sem problema nenhum. Mas se você gosta do Cumulus, usa, ou mesmo já tem esse cara aqui, me fala na descrição. Me fala na descrição, não. Me fala nos comentários, pras outras pessoas lerem também. E se gostar, entra na Centauri e compra pelo primeiro link que tá fixado na descrição e no primeiro comentário também. Beleza? Eu fico por aqui. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau! Tchau!